Olá gente linda do YouTube, meu nome é Ingrid Castro e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Vênus no mapa astral. Na astrologia, Vênus indica como cada signo recebe e compartilha amor. Indica como você seduz e gosta de ser seduzido. Ingrid, como eu calculo Vênus no mapa astral? É muito simples, eu utilizo dois sites, o astro.com e o astrolink.com. O astro.com está em inglês, às vezes para o celular e tal, mas se você entrar pelo notebook, pelo computador, você consegue acessar em português. O astrolink.com está em português. É mais fácil, você coloca a sua data de nascimento, o horário de nascimento, o dia do nascimento, ele vai fazer todo o cálculo do seu mapa astral e você vai conseguir identificar onde está Vênus. Feito isso, se você identificou que Vênus passou lá por peixes, eu vou te dizer agora o que isso significa. Como Vênus em peixes ama? Vênus em peixes simboliza a profundidade da emoção, é o ápice do amor. Então este vai amar com todo o seu ser, toda a sua alma. Vai ser puro amor, mas terá um certo medo de verbalizar esse amor, com medo de ser rejeitado. Então pode ser que você vai sentir esse amor da Vênus em peixes, porque ele vai transbordar, mas ele vai dizer pouco sobre o que sente. Então você vai estar ali sentindo as atitudes dele, estará com você. Que ele vai precisar nem falar, nem ouvir, sabe? Quando Vênus em peixe encontra alguém para amar, vai fazer tudo pelo seu parceiro. É como se amar o parceiro fosse uma missão de vida, sabe? E ele fará tudo sem esperar nada em troca. Pelo simples fato que o servir a pessoa amada deixa Vênus em peixes muito feliz. Isso basta. Sabe aqueles parceiros amorosos perfeitos? Pois bem, está aqui Vênus em peixes. Porque eles têm a capacidade de se adaptar ao jeito do parceiro. Então eles vão perceber, né, observar como é que o parceiro deles gosta de ser tratado, gosta de ser chamado, o que eles gostam de fazer. E eles vão se adaptar, né? Peixes têm essa capacidade de adaptação às pessoas. Então geralmente peixes se adaptar bem a qualquer tipo de pessoa. A não ser que seja uma pessoa ali de um signo de fogo, que na verdade para o signo de fogo vai ser muito difícil lidar com a calmaria, né? De peixes, com o jeito de peixes assim mais lento de ser. Mas estudando isso, ele se adapta bem a qualquer tipo de signo. Signo do elemento água, então ele é o rei das emoções, ele sente tudo demais, ele ama demais. Então quando ele está feliz é demais, quando está triste é demais, tudo demais para signo de água, né gente? Então procura não fazer Vênus em peixes sofrer, né? Porque ninguém morre aí de amor, mas de sofrimento, muitas vezes as pessoas podem entrar em depressão, então evitem fazer Vênus em peixes sofrer. Dê muito amor, que amor não quer demais, né gente? Por favor. Mas é aqueles parceiros para todos os momentos, todas as horas você pode contar, né? Vênus em peixes simboliza o amor universal, incondicional, né? Aquele amor que é além da matéria, que é algo mesmo da alma, né? Espiritual. É aquele que vê beleza em tudo ou aquilo que ele olha. Não vê beleza, ele transforma em beleza, ele tem essa capacidade também. Então sempre vê o lado bom das coisas, né? Está sempre muito animado, muito otimista. Quer viver um amor em essência, namora aí uma Vênus em peixes. No polo negativo é uma Vênus muito sonhadora, que tem, assim, uma dificuldade em manter os pés no chão. Então vez ou outra vai se decepcionar com as pessoas, né? Por ser por amor, ele espera que todas as pessoas do mundo sejam também por amor. E muitas vezes ele vai aí encontrar com pessoas na vida, vai cruzar com pessoas que não são por amor, né, gente? Isso aí vai decepcionar um pouquinho o coração da Vênus em peixes. Traz uma inspiração e uma criatividade da alma, sabe? Algo divino. Então artistas, pintores, poetas, geralmente tem aí a Vênus em peixes. Lembrando, gente, que essa aqui é uma leitura geral de Vênus em peixes, né? Para uma melhor definição de quem você é, da forma que você se relaciona, da forma que você se comporta no mundo, é necessário uma leitura completa do mapa astral, porque vários aspectos, né, ali influenciam em quem você é. Mas, se vocês se identificaram com esse vídeo, já calcularam sua Vênus e viram que é realmente isso que define você, comenta aí aqui embaixo o que vocês acharam, se inscreva no canal para receber os novos vídeos, compartilhe esse vídeo em suas redes sociais, meu Instagram, IngridCastroV, comenta aqui embaixo quais vídeos vocês querem que eu poste, não esqueçam de ativar o sininho aqui para receber todas as notificações. Beijo grande e até o próximo vídeo!